E aí, tá animado pra viagem? Não bate teu forte, senão aqui vai acontecer um problema. Quando tá jugulado... Mas vai ser legal, vai ser um vídeo bom. Não, um vídeo não, faz mais de um, né, bro? Eu vou dizer os vídeos que você vai produzir lá. A cidade, o jogo, a meta. Eu vou estar bem, velho. Vai estar bem? Promete fotos sem camisa lá, mano? Tipo, na balada, né? Mas vai dar pra ficar sem camisa? Tá, mas essa época lá é calor? O que que impede o Fernando de ficar sem camisa? Vai, tá frio, velho. Nada impede, cara. Que isso, eu tenho uma foto no meu Instagram sem camisa? Ah, é? Uma, mentira. Mas no Stories você tem todas. Não, tá louco. O que que tem de da hora lá fazer? Tem muita coisa pra fazer lá? Tem praia? Comida boa, hein? É. Basquete na beira da praia. Galera, tem um lifestyle diferente lá, velho. Não é comedor de hambúrguer, não. Ali é a galera que é vegana, a galera é vegana. A galera se cuida mais. Cuida mais, velho. Anda de skate, surfa e tal. E joga mais quietinho, é legal. É da hora, velho. É da hora, você vai se amarrar. Você tá ansioso pra ir, mano? Porra, pra caralho. Tem um ticano da hora pra comer? Tem. Você quer comer um ticano, cara? Pô, é uma cidade incrível, cara. Você vai gostar muito. E temos aquele objetivo que é encontrar o grande mito. Mas, olha, dessa vez a gente tem que jogar. Dessa vez eu vou estar preparado. Tô levando um pisante novo. Eu já bati uma bola lá na praia, na beira da praia. É animal, cara. É animal. É um visual incrível, assim. Parece videogame, assim. Como é que é o negócio do tênis aí? Você tá com o tênis novo ou não? O tênis do cara parece que vai ser muito da hora. Não tem, não tem ainda. Agora não posso falar muito, senão agora vai rolar jugular. Tem uma pessoa que vai todo dia de manhã fazer. Aquilo ali é podar, podador de grama. Sabe aquelas tesourão de cortar árvores? Você percebe quando eu tenho... Tchau. 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 Tchau.